É simples assim. As ruas de Porto Alegre e do Rio Grande do Sul rugem. O governador Eduardo Leite não parece escutar. E as ruas roncam, rugem, berram, urram, porque os servidores não podem aceitar pacote de reformas proposto pelo governo. O governo diz que os funcionários vão ganhar no plano imediato. Os servidores estudaram a proposta e sabem que vão perder no médio e no longo prazo. E por isso vimos nos últimos dias as ruas tomadas de servidores. A manifestação de bombeiros, brigadianos, policiais civis pelo centro de Porto Alegre foi imensa. Uma das maiores que eu vi do meu ponto de observação. O Estúdio Cristal da Rádio Guaíba, onde eu e Taline apresentamos o programa Esfera Pública, todos os dias. É um aquário. Fica na esquina da rua da praia com a Caldas Júnior. Nós, atrás do vidro, vemos a cidade passar. E a cidade passou. Enorme, gigantesca. Cinquenta minutos de gente marchando, passando, cantando, gritando, mostrando cartazes, dizendo não ao projeto do governador. Em Bento Gonçalves, na cúpula do Mercosul, o governador fez ouvidos mocos. Disse que os servidores não estão entendendo. E talvez até que alguns estão desinformados. Mas, quando conversamos com representantes de professores e dos servidores da segurança pública, o que nós vemos é que eles fizeram o dever de casa. Estudaram no detalhe as propostas e não querem saber delas. Quando a gente vai à Assembleia Legislativa e conversa com os deputados, fica sabendo que os deputados não comprarão o pacote em todos os seus aspectos. Em relação ao magistério, está dado. É líquido e certo. Como está, não passa. O governador terá necessariamente de rever o projeto. Vai precisar refazer a lição de casa. Não emplacou. Não terá os votos. Salvo uma surpresa estonteante. Por quê? Sim, o Estado tem poucos recursos. Está em dificuldades. Não tem como pagar suas contas. Mas, repassar a fatura para o funcionalismo, especialmente naquela ampla maioria que não ganha bem, é quase uma covardia. Enquanto isso, os setores mais altos, o famoso andar de cima, por ter um número menor de pessoas, vai ficar livre, leve e solto, ganhando, bem como sempre. O pessoal do andar de baixo, paga a conta. Ninguém vai engolir isso. Essa é a realidade. E o governador terá, em algum momento, de perceber. Como está, não vai. E pode piorar. O magistério está em greve há quase três semanas, e a greve não vai parar, enquanto o pacote não for retirado. E a segurança pode entrar em greve. E entrando em greve, aí, para tudo. É o caos. É para isso que caminhamos? Ou ainda dá tempo de ter tranquilidade, modéstia, serenidade, grandeza e, principalmente, consenso. E retirar o projeto. Retirar o projeto, a urgência. Recomeçar. Oh, recomeçar. Tem até a música. Recomeçar, recomeçar. Porque, como está, não vai. Ou vai direto para bater de cara no muro.